Somos diferentes, mas conectados a uma mesma força que nos motiva e movimenta. Uma força capaz de nos tirar do lugar comum para levar à construção da nossa própria jornada. Não usamos atalhos. Temos a certeza de que o mundo que queremos depende do que fazemos e como fazemos. E se hoje a Herbalife Nutrition é a marca número 1 no mundo com mais de 4,8 milhões de shakes consumidos todos os dias, é porque não deixamos de sonhar e seguir em frente. Afinal, não existem limites para quem acredita ser capaz de desbravar novos caminhos. É nisso que acreditamos, pois a nossa missão é e sempre será transformar vidas e inspirar pessoas através dos nossos produtos. Juntos, vendemos globalmente em 2018 mais de 77 milhões de shakes, um total de 4,9 bilhões de dólares em vendas líquidas. Mantemos nossa preocupação com o impacto social de nossas atividades. São 140 casas Herbalife espalhadas pelo mundo. Uma jornada de sucesso assim só é possível porque temos paixão pelo que fazemos. Aqui é de gente para gente. Aqui cuidamos de pessoas. Temos orgulho em preservar nossos valores. Apoiar pessoas a viverem uma vida mais saudável. E oferecer oportunidades para quem quer empreender. E empreender é transformar sonhos em realidade. E é aí que a jornada de cada um de nós se cruza. Pois compartilhamos daquela força que nos movimenta em busca de resultados. Se o futuro se constrói no presente, reflita por alguns instantes. O que impulsiona a sua vida? O tempo? As pessoas? Seus sonhos? A resposta é o ponto de partida da sua história. Da nossa história. Nessa jornada, não importa aonde você está. O que importa é para onde você quer ir. Somos líderes determinados e trilhamos o caminho do sucesso. Somos a diferença. Herbalife Nutrition. Transformando vidas. Inspirando pessoas. Chegou a promoção mais exclusiva do ano. Vamos ao negócio! Vamos lá! Herbalife Style Ok, ok! Olá a todos os supervisores do Brasil! Fred Pacifce falando com vocês aqui do meu lado. Ivana, é um prazer imenso estar aqui com vocês para a gente fazer esse super workshop. Prestem atenção em tudo, vai ser muito legal. Papel e caneta na mão, sabe? Concentra agora, nesse momento aqui, porque a gente tem certeza que vai fazer diferença na sua vida. Tudo feito com muito amor, né amor? Com certeza! E pessoal, a gente tem 24 anos de companhia e há 24 anos atrás foi quando eu fui apresentado para a Herbalife e a nossa vida nunca mais foi a mesma, tá? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos, todos os tabuladores, todas as equipes mundiais, todos os supervisores e principalmente aos novos supervisores que estão aqui conectados com a gente, ok? Então é de praxe, o Mark Hills nos ensinou que todo treinamento a gente deveria começar com a nossa história. Por quê? Porque a nossa história, nós somos contadores de história e as histórias inspiram as pessoas. Eu fui inspirado por várias histórias que eu escutei e hoje eu estou aqui 24 anos depois. Mas eu gostaria que todo mundo aí da sua casa pegue caderno, caneta e anota o máximo que você puder, ok? Outra dica que eu posso dar também é se você puder dar o print da tela do seu celular, do seu smartphone ou do computador, aquilo fica registrado e depois você pode voltar a estudar. Ok, gente? Então podemos começar? Podemos começar e vamos? Claro, vamos aí, muito fora de controle. Vamos embora, vamos pra cima. Então vamos lá. Primeiramente, gente, 24 anos atrás eu conheci a companhia, a Ivana, eu já estava com ela há muitos anos. Eu antes da Herbalife, eu era empresário no ramo de mecânica, eu construí, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 13, 14 anos de idade, eu cresci dentro de uma oficina e aí com 22 eu me tornei empresário e montei uma rede de oficinas aqui em Belo Horizonte, que é a minha cidade, onde eu moro. E com 30 anos de idade eu tinha uma rede de oficinas, faturava muito alto, horrores, uma delas era 24 horas, até que veio um plano econômico na época e eu fui à falência. E aí eu buscando alguma coisa, Herbalife apareceu na minha vida. Eu fui convidado por um grande amigo de infância, chamado Paulo Carneiro, e ele me convidou um dia para conhecer Herbalife numa reunião presencial, HOM, Herbalife Opportunity Meeting, aquelas reuniões rápidas de 40, 50 minutos. E eu fui até um hotel próximo da minha casa para ver o que era Herbalife. E eu fiquei encantado, eu já saí de lá extremamente encantado, já saí com o meu kit de cadastro da minha primeira reunião, e eu guardei esse kit até hoje. Gente, eu queria apresentar para vocês aqui o kit do Fred, 24 anos depois. Aqui estão todos os países que, na época, a companhia estava. Imagina, hoje em dia são 95 países, haja caixa para colocar todos os países, mas eu guardei com muito carinho esse kit. Por quê? Porque quando eu cheguei em casa, eu morava ainda com a família, com os pais, meus irmãos, eu não tive aquele apoio assim, vai que você consegue, não foi bem assim. Porque há 24 anos atrás ainda, Herbalife ainda não era tão conhecida como é hoje, né? Então, eu brinco que as pessoas tentam roubar nosso sonho, mas você tem que ser muito forte no seu propósito, na visão, na sua confiança, na sua convicção. E aí, no dia seguinte, eu comecei com essa lambretinha emprestada, 50 centavos eu deixei o tanque dela e rodava 100 quilômetros em Belo Horizonte, né? Com esperança de crescer na companhia. E quando eu conheci Herbalife, eu estava com 100 mil reais de dívida. 11 anos de namoro e noivado. 100 mil dólares. É. Você lembra? 11 anos. Ele falou 100 mil reais de dívida. Não, 100 mil dólares de dívida. É muita diferença, não é? É porque na época, em 95, um dólar era praticamente um real. Um real era um dólar, basicamente. Era muito dinheiro, gente. Eu não sabia nem como é que ele ia fazer para poder pagar essas contas. Mas a oportunidade veio, eu estava atento para ela e a visão foi incrível, porque todo mundo precisa dos nossos produtos. Então, o primeiro passo importante que eu dei foi me cadastrar. O segundo foi me qualificar um supervisor. Parabéns para vocês todos que estão aqui, porque foi essa escola de supervisor, com o presidente francês, meu amigo Silvan Deschamps. Esse evento, para mim, caíram todas as fichas e eu vi que fazer Herbalife era simples, era uma questão de tempo, era uma questão de eu criar habilidades, de melhorar o meu entendimento, de eu me conectar em todos os treinamentos que viessem pela frente e era uma questão de tempo para chegar a presidente. Pessoal, depois daquele workshop para supervisor, meu primeiro mês, meu segundo mês, meu terceiro mês de trabalho, aqui eu já estava extremamente animado, porque isso aqui são os cheques de atacada e reuters, fora as nossas vendas. E aí, um ano depois, a Ivana resolveu usar os produtos e olha o que aconteceu. Então, gente, quando o Fred me falava Herbalife, eu não entendia nada, eu achava super esquisito como é que ele ia pagar a conta, casar comigo, ficar rico, porque ele falava comigo assim, Ivana, eu descobri um negócio, é, eu descobri um negócio que vai mudar a nossa vida. E eu não entendi nada, só que eu falo que Deus é muito perfeito. Eu tive, em 97, um momento muito difícil de formação, eu sou contadora, eu era empresária, tinha clínica de estética, e em 97 eu quebrei, vários funcionários me levaram na justiça do trabalho, e aí eu fechei uma empresa, vendi a outra, e aí é assim, a gente acaba afogando as nossas mágoas em alguma coisa, eu descontei na comida, comecei a engordar, e aí eu estava com 15 quilos acima do peso, sedentária, minhas taxas de saúde todas alteradas, não me cuidava, eu me senti uma velha. foi quando ele falou, Ivana, você precisa de usar Herbalife, e graças a Deus, eu sou muito grata dele ter me chamado depois de um ano, a gente já tinha terminado o namoro, eu não queria nem ouvir falar de nada, ele me ligou e falou, você tem que usar, usa esse produto, vai ser bom, e graças a Deus eu usei. Gente, na minha primeira semana eu tive resultados incríveis, eu só sei que no final de 90 dias, eu tinha eliminado, imagina, 15 quilos, nos primeiros 15 dias, 5 quilos, o que aconteceu? Todo mundo queria saber o que eu estava usando, nisso eu já estava apaixonada com os produtos, já estava querendo fazer parte disso tudo, e aí foi maravilhoso, porque eu comecei a indicar, e aí começou a nossa história, nessa época a gente era namorado, noivo, não, mas tinha terminado o namoro, então a gente voltou, meio que era um namorico, eu nem sei direito o que era aquilo, ele ganhou umas férias também, com tudo pago pela Herbalife, me levou, e aí foi muito interessante, porque ali eu vi que a Herbalife fazia sentido, eu quis usar os produtos, a história é longa, hoje a gente não pode entrar muito nesse método, porque a gente tem muita coisa importante para falar para vocês, eu só quero falar o seguinte, se não fosse meu resultado com os produtos, se não fossem as férias que ele me levou, eu jamais estaria aqui, então eu falo que hoje eu estou aí com 49 anos, me sentindo com 26, na minha melhor forma física, correndo mais de 30 km por semana, tivemos duas filhas, e estou muito feliz, e sei assim, dou um valor, gente, esse produto realmente é incrível, se você quer a diferença, tudo começa com o uso do produto. Fantástico, então gente, o início, são pequenas atitudes, e decisões, que fazem a diferença, eu fui para ver, eu me cadastrei, eu virei supervisor no primeiro mês, da companhia mesmo, com muita dívida, eu fui para o meu primeiro workshop para supervisor, e fui para a minha primeira extravaganza, conhecer nada mais, nada menos, que o Mark Hills, e aí, em seguida, tivemos um treinamento com o Jim Rohn, então, são essas pequenas decisões, esses eventos, extremamente importantes, que faz toda a diferença, na nossa vida, dentro da Herbalife, ok? E nove anos depois, nós chegamos no nível de presidentes, então, do meu kit, até presidente, nós levamos nove anos, de muito trabalho, de muito estudo, muitos treinamentos, muitas viagens, ok? E chegamos no topo. E para uma vida extraordinária, hoje, o que a gente quer mostrar para vocês, é que a Herbalife, é uma empresa, para você poder alcançar, todos os seus sonhos, isso é o mais importante, nós conseguimos pagar, nossas contas, ajudar a nossa família, construir a nossa muralha financeira, é muito bom, você não ficar preocupado, mas com dinheiro, então, a gente ama, sabe? Além da nossa saúde, porque eu falo que a gente está, assim, no melhor momento da nossa saúde, momento físico, então, Herbalife, vamos falar, é um tudo que completa, sabe? Então, assim, presta muita atenção no que a gente vai mostrar, porque a Herbalife, realmente, é uma empresa, que faz os nossos sonhos, tornarem realidade. Legal, gente, e nós amamos, a gente achou, que, diante dos nossos 24 anos, de Herbalife, de toda a nossa experiência, dos nossos resultados, a gente já vem alguns dias selecionando alguns tópicos, para poder passar para você, supervisores, desde o supervisor novo, até o supervisor que está há mais tempo, são pontos importantes, fundamentais nessa caminhada da Herbalife, até você chegar a presidente. Então, primeiro, nós vamos falar de mentalidade, nós vamos perguntar e falar, né, sobre o nosso propósito, qual o seu propósito, qual o seu porquê de fazer Herbalife, trabalhe em casal, é um tema muito importante, a gente está há muitos anos, e 24 anos de Herbalife junto, aí trabalhando em casal, trabalhe em equipe, o nosso negócio é um multinível, então você trabalha em equipe, querendo ou não, você vai cuidar de clientes, se criar uma equipe, filosofia Mark Hills, alguns ensinamentos na época do Mark Hills, vendas, recrutamento e duplicação, que é o que a gente faz nesse negócio, desde o início até chegar no topo, a gente sempre vai estar vendendo, recrutando e duplicando, um sistema e sua conexão, tá, o sistema é a nossa faculdade, vamos dizer assim, e avançar no plano de marketing, ou seja, ter o foco de chegar o mais, no nível mais elevado possível, tá, porque o plano de marketing permite, ou seja, está aí para todo mundo, qualquer um pode chegar presidente, promoções, promoções é um ponto extremamente importante no nosso negócio, nossa empresa é campeã em promoções, e vamos resumir aí, o que é sucesso e felicidade, ok? Então primeiramente, vamos lá, papel e caneta novamente, e o que a gente queria começar aqui com a mentalidade e descobrir o seu porquê e qual o seu propósito, por que você vai fazer Herbalife. Vamos lá, Ivana? Vamos sim, gente. Olha, eu falo para todo mundo o seguinte, não adianta o melhor plano, não adianta o melhor tudo, se a sua filosofia pessoal, se a sua mentalidade, se a sua crença, se a sua cabeça não está alinhada. Então, primeira coisa, o que você quer desse negócio, né? O que você quer da Herbalife? Eu falo para todo mundo o seguinte, o que move o meu patrão, o que me moveu, o que nos move nesse negócio, sempre foi o plano de carreira e os nossos sonhos. Então, assim, aonde você quer chegar, sabe? O que você quer construir? Faça seu quadro dos sonhos. Tem gente que eu sei que nunca nem ouviu falar nisso, tem um filme que fala muito bem sobre isso, um livro, que é o The Secret, ele tem até na Netflix, ele vai te ajudar, porque na realidade, o que a gente pensa materializa. Pensamentos levam a sentimentos, que te levam a uma ação e trazem um resultado. Então, é assim, como é que está a sua mente? Como é que está a sua mentalidade? Henry Ford falava, se você acredita que pode, pode, se você acredita que não pode, não pode, de qualquer maneira, você está certo. Então, você tem que estar nesse momento, nesse negócio, focado assim, o negócio funciona, nós estamos faturando bilhões, é um negócio que não para de crescer. Então, é um negócio que depende do meu profissionalismo, do meu entendimento. A partir daí, o que eu quero desse negócio? Aonde eu quero chegar nesse negócio? Pensa grande. Eu falo que a gente mira nas estrelas para a gente poder chegar o mais perto, no teto que seja, mas mira o alvo longo, sabe? Sucesso é energia, sucesso, você vai alcançar o sucesso pela pessoa que você se torna, o plano está pronto, você só precisa de ter filosofia correta, mentalidade correta, você tem que estar muito focado no que você quer. Então, bora fazer seu quadro dos sonhos, aproveita o fim de semana, pega, analisa, pensa o que você quer, senta com seu mentor, faça o quadro dos sonhos. Os sonhos tiram a gente daquela, como é que eu vou te falar, mediocridade. O sonho faz a gente fazer mais, faz a gente querer mais, a gente olha quando você tem aquele desânimo, ele te dá força para continuar. lembra, o segredo do sucesso, ele está onde? No seu plano de desenvolvimento pessoal, que é a sua filosofia pessoal, que é a sua mentalidade, e na sua rotina diária de trabalho. Só que lembra uma coisa, não adianta você desenhar que você vai fazer uma rotina, você vai ter aquele dia, escrever, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso, se a cabeça está ruim, a cabeça tem que estar boa, porque a cabeça é boa, o sonho do jeito que tem que ser, metas claras, metas claras é aquela que a gente olha para ela todos os dias. Quando você está alinhado, você tem vontade de sair e vencer, sabe? Você fala, nossa, o sonho está aí, eu posso realizar tudo, já que eu posso realizar tudo, bora sair para fazer acontecer. Então, força aí, vamos que vamos, sucesso é energia, e bora visualizar os seus sonhos. Incrível, bacana. Vamos lá, terceiro ponto, trabalho em casal. gente, tem muitas pessoas, eu vejo no meu grupo, tá? Muitas pessoas trabalham, ainda são solteiros, mas uma grande maioria, se eu for olhar todas as minhas primeiras linhas, 80, 90% são casados, tá? Marido e mulher. Então, o trabalho em casal é algo assim, que é um tema importante, né? Porque nesses 24 anos, a gente já viu muita coisa. Então, para trabalhar em casal, eu brinco, eu falo com a Ivana, e já falei com vários amigos, quando eu tinha oficina mecânica, a Ivana trabalhava comigo. No mercado tradicional, marido e mulher trabalhar, é um pouco meio assim, sabe? A gente sempre escuta, ah, não dá muito certo trabalhar com marido e tal, mas na Herbalife é diferente, sabe? Na Herbalife é diferente, nós não temos patrão, nós não temos empregado, a gente não tem aquele cartão para bater, sabe? Mas a gente acaba trabalhando em casal, porque os produtos estão aí para nós, gerarmos o nosso resultado, ganhar confiança no produto, o plano de marketing está aí, o mercado, a cidade, o país, o mundo está aí para a gente poder explorar. Mas, algumas dicas aqui para trabalhar em casal, eu sei que tem muitos de vocês aqui que trabalham em casal. Primeiro ponto, amor, amor vence tudo e supera tudo, não é verdade? Amor, respeito e harmonia é tudo nisso. Quando você está na mesma vibração que o seu cônjuge, a coisa flui. Então, amor, respeito, harmonia é tudo nesse negócio. Outra dica que eu dou, não se compare com o outro. O que acontece em muitos casais? Às vezes, um vende mais, o outro vende menos. Às vezes, um recruta mais, o outro recruta menos. Às vezes, um vende mais e recruta mais do que o outro e o inverso. Então, não tem que ficar comparando, um tem que completar o outro, tá? Então, não se compare com o outro. Respeite a velocidade do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido. Então, cada um tem uma velocidade. Eu já vi tanta coisa nesses 24 anos, pessoas que estavam vindo bem devagarzinho, de repente, elas, bum, elas pegaram uma velocidade muito maior. Então, cada um tem sua velocidade, tem seu momento, tem o seu entendimento, tem a sua conexão, mas o mais importante é respeitar a velocidade do outro, tá? Tenha paciência com o outro. Uma vez, eu escutei a definição de paciência, fiquei encantado. Paciência é a ciência da paz. Então, tem que ter paciência com o outro, sabe? Uma e outra vez, uma e outra vez, vamos ensinar de novo, vamos lá, vamos tentar. E se não deu certo, vamos tentar de novo. Então, paciência, gente, é algo assim, é fundamental, né? Para a nossa vida, em todas as áreas da vida. E aí, a gente estava pensando assim, por que que o cônjuge ainda não vem para o negócio? Ou por que que ele não veio ainda? Então, a gente selecionou, normalmente, está numa dessas duas, desses dois pontos aqui. Primeiro, ele não usou o produto. É possível? Às vezes, a Herbalife entra na casa de uma pessoa através da mulher e o marido, às vezes, não quer usar. Às vezes, ele fala, não, não vou usar essas coisas, não. Estou com uma cliente, assim, não, meu marido não quer usar. Às vezes, é o inverso, às vezes, entra pelo marido e a mulher, não, eu estou bem, eu não preciso usar. Então, quando um casal, um usa o produto, o outro não usa, não tem aquela compatibilidade perfeita, aquela vibração, aquela harmonia perfeita, porque um quer jantar, o outro quer tomar o shake. Então, é importante que o seu cônjuge comece a usar o produto. O que que eu falei para a minha distribuidora nova? Eu falei, chega de manhã cedo lá, com uma bandeja linda, maravilhosa, e um shake daquele. Sabe aquele shake vulcão? Aquele shake cheio de borda do nosso espaço vida saudável? Todo mundo aqui conhece. Chega lá, serve o maridão, ou o inverso. Eu duvido que ele não vai gostar do produto. Com certeza, ele vai tomar e falar, nossa, que produto gostoso. Então, às vezes, ele não usou o produto ainda. Ele não está, assim, envolvido emocionalmente com o produto. Para mim, o termo mais incrível, envolvimento emocional com o produto, porque esse produto é incrível. Quando você usa esse produto e manda para dentro, o seu olho brilha, o seu coração está na garganta, você fica entusiasmado, você fica animado, e fala com paixão, como a gente vê os vídeos do Mark. Então, gente, primeiro ponto esse, às vezes a pessoa não está usando, então faça o seu cônjuge começar a usar o produto e gerar um resultado. Segundo ponto, que eu já vi muitas e muitas vezes, você ainda não ganha igual ou mais que ele. Por exemplo, imagina um casal, o maridão está trabalhando lá e a esposa começa a fazer Herbalife e, de repente, a esposa está ganhando ali alguns trocados, mas não está ganhando o equivalente ao marido. Mas, de repente, a esposa começa a ganhar igual o marido, começa a pagar umas contas em casa, começa a pagar uma escola do filho, começa a ganhar mais do que o marido, começa a trazer o marido, por exemplo, para as viagens de incentivo, para a Comandatuba, para o Caribe. Imagina o que acontece na mente dessa pessoa. Chega uma hora que ela vai falar, peraí, deixa eu entender mais desse negócio. Então, são dicas nossas, baseado nos nossos 24 anos de Herbalife, ok? Então, essas dicas aqui é que eu gostaria de trabalhar e, no mais, é respeito mesmo, é amor, acima de tudo, compaixão, e aí a vida vai ser bela demais, vai ser incrível demais, não é, meu amor? Isso aí. Então, gente, trabalhe em equipe. Nosso negócio, quando você entra, você usou o produto, tem resultado, agora quer desenvolver um trabalho, aí você começa a entender que você pode formar uma equipe, você pode construir a sua rede de distribuição, o seu grupo, a sua organização. Então, é que é um trabalho em equipe, você vai começar a convidar as pessoas. O eu-equipe, olha como eu frisei, eu-quipe, nunca funcionará. A gente nunca vai chegar no topo sozinho, não existe, nem dentro da Herbalife e dificilmente no mundo aí fora. Então, não existe eu-quipe, existe equipe, tá? Um ser humano sempre precisará do outro, tá? Gostaria que vocês anotassem isso, um ser humano sempre precisará do outro, nós precisamos dos outros, sempre, ok? Filosofia Mark Hills, no próprio plano de marketing, ele já diz muita coisa. Quando você é um consultor e se torna um supervisor, tá aqui, você é um supervisor. Supervisor é quem supervisiona, é quem passa a ter a supervisão, né? Daquela situação, daquele negócio, da sua empresa. Então, você é um supervisor. Quando você vira o World Team, o que é o World Team? É time mundial. Olha que legal, o Mark Hills denominou o World Team porque é um time mundial. Olha a palavra team. Team já significa time, equipe. Ninguém vai ganhar sozinho um jogo, é equipe, ok? E aí, depois do World Team, vem o Get Team, time de expansão global. Daí por diante, gente, é time, é um ajudando o outro, é um dando a mão para o outro, é um fazendo o melhor que puder para o outro, sabe? Para o próximo e ajudar. Milionaire team, time de milionários e time de presidentes. Então, o trabalho em equipe é extremamente importante. sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Você sempre vai depender das pessoas. Você precisa da ajuda do seu upline, você precisa da ajuda do seu downline, você precisa da ajuda, às vezes, do seu sideline, às vezes, do seu parceiro, que não é nem da sua equipe, mas ele está te ajudando de montão, porque o Mark Hills sempre quis construir isso aí. Uma família, sabe? Herbalife, família, ok? O que nós temos agora? E falando do Mark, gente, eu tive a honra, nós tivemos a honra de ser treinados por ele. E ele fazia total diferença, sabe? E ele falava muito nisso, de um time. Ele criou a Herbalife, ele construiu essa companhia para a gente ter esse sentimento de família. Tipo assim, não preocupar, não ter discriminação, nem de cor, nem de crença, nem de raça, tanto é que a gente tem um negócio mundial. Quando a gente tem uns encontros mundiais, são todas as pessoas diferentes, de vários países. Então, a meta dele sempre foi essa, construir algo poderoso, que vai mudar a vida das pessoas ao redor do mundo. E é isso, junto a gente realmente, eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho maravilhoso. E ele falava uma coisa muito séria para a gente, quem mais vai ganhar dinheiro, quem mais vai ter sucesso nesse negócio, é quem mais entender de gente. Então, número um, relacionamento. Eu falo que relacionamento é assim, sempre se coloque no lugar do outro. Essa é uma das regras do Napoleão Rio, é a regra número um dele. Ele sempre fala isso nos livros dele. Você quer entender uma pessoa, coloque no lugar dela, porque aí você consegue ter um pouco mais assim, de paciência, de empatia, de entendimento. E outra coisa que é muito importante, muito cuidado com o ego, com o orgulho, com a vaidade. Muito cuidado, sabe? O sucesso, ele briga com isso, não combina. Quando o ego está muito aflorado, é complicado, porque o relacionamento fica difícil, quando é muito orgulhoso. Enfim, gente, lembra disso, coloca no lugar do outro. A necessidade do outro é a minha. A gente começa a montar equipe, a gente começa a atender clientes. Sempre pensa assim, qual que é a necessidade? dele. A dele é a minha necessidade. O que eu quero, eu quero. Eu entrei na Herbalife para virar presidente. Minhas metas, meus sonhos sempre foram muito claros. Como é o uso do produto, eu quero minha melhor forma, eu quero me cuidar. Estou aí chegando nos 50 e quero cada dia estar melhor. Mas não é todo mundo que é assim. Tem gente que vem, que usa um pouquinho, não quer estar tão na melhor forma e a gente tem que respeitar o outro. E falando de equipe, preocupe mais com o sucesso da sua equipe do que com o seu. Porque é automático a coisa. Quando a gente cuida do outro, quando a gente preocupa com o outro, quando a gente realmente ajuda de todo o nosso coração, o outro vem em dobro para a gente. Ivana, gostei. Sua necessidade é a minha necessidade. Gente, isso é divino demais. Quando você pensa que a necessidade do seu downline é a sua, você quer ajudar ele a conquistar o que ele quer. A gente já teve vários mentores e o maior deles, na minha opinião, foi o Jim Ron. E ele falava, para você construir riqueza e ter prosperidade, você tem que ajudar o maior número de pessoas a conquistar o que eles desejam. Se você ajudar o maior número de pessoas a conquistar o que eles desejam, o que eles querem, o seu sucesso é inevitável. Você não pode querer só para você, você tem que querer para o próximo. Se você servir mais e ajudar o máximo ao próximo, o seu sucesso é inevitável. Então, agora, eu queria falar aqui desse sexto ponto aqui, que são as vendas, o recrutamento e a duplicação. Tem gente que me pergunta, Fred, mas o que se faz na Herbalife? Simples, na hora que você usa o produto, depois que você tem confiança no produto e tem resultado, a gente faz três coisas, basicamente. A gente vende o produto, constrói uma carteira de cliente, ganha dinheiro todos os dias, se possível, a gente recruta pessoas, a gente patrocina distribuidores, consultores, para ampliar a nossa rede de distribuição de produtos no mercado e a gente duplica. Duplica o quê? A gente ensina o que a gente faz, o nosso modelo de trabalho, de sucesso para os nossos downlines. Então, é um, dois, três. Vendas, recrutamento e duplicação. Agora, vendas é igual a... Gente, vender Herbalife é diferente de qualquer outro produto. Não é uma venda técnica, sabe? Vender Herbalife, você não tem que fazer a venda técnica. Vender Herbalife é transferência de emoção. Transferência de emoção. se você está usando o produto, está emocionado com o produto, tem resultado, melhorou sua energia, melhorou sua disposição, mudou sua composição corporal, diminuiu massa gorda, ganhou massa magra, está mais bonito, mais alinhado, pele bonita, é transferência de emoção. E quando você fala com entusiasmo, as pessoas percebem. As pessoas percebem quando você está falando a verdade com os próprios olhos. então venda é nada mais é que transferência de emoção. Mas no dia a dia, na íntegra, na prática, vendas para mim a fórmula é essa. Geração de contatos mais apresentação. Então toda venda nossa, você que está me escutando aí, você pode observar que a primeira venda que você teve, às vezes foi num encontro familiar, às vezes você gerou um contato com um amigo, falou, estou usando o produto, tive um resultado e tal. Ah, que legal, quero saber. Então você gerou um contato e você fez uma apresentação. Então é básico, geração de contato mais apresentação é igual a vendas. Ok? Agora, vender produto tem N metodologias, tem várias metodologias. O básico de tudo é tudo está calçado no usa, vice e fale. Usar os produtos para quê? Para ter confiança, para se tornar um consumidor modelo, para estar no peso ideal, para você vender a sua imagem. Número dois, usar o bóton, vestir a marca. Olha, um bóton, isso aqui é incrível, isso aqui é inacreditável, tanto que funciona. Tem 24 anos que eu nunca saí de casa sem botar um bóton no peito. Então, o bóton, isso aqui é maravilhoso, é o vendedor silencioso, as pessoas perguntam, ainda mais hoje, como a marca está conhecida, é inacreditável. procure você aí que nunca usou o bóton, saia com o bóton amanhã, segunda-feira, que você vai ver o resultado que você vai ter. Quanto menos você espera, a pessoa está te perguntando, tá? Então, usa, vista, fale. E aí, nós temos o quê? Nós temos tantas ferramentas de trabalho, nós temos festa chegue, nós temos nossos espaços de vida saudáveis, nós temos os desafios, tem de 5 dias, tem de 15 dias, tem de 21, tem de 30, 60, 90, não importa qual o tamanho dos desafios, tem as maratonas de 10 dias, enfim, no final das contas, é, o cliente comprou o produto, sim ou não? Você construiu sua carteira de cliente, sim ou não? Você está ajudando mais uma pessoa a mudar a saúde e controlar o peso, sim ou não? Essa é a questão. Então, venda é mais ou menos isso, tá? Agora, quais são os números, Fred, que eu deveria vender? Bem, nos dias de hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, eu e Ivana estamos fazendo em torno, em torno de 2 a 3 clientes por dia, mais ou menos, tá? Hoje, o mês ainda está acabando, vamos dizer assim, e nós já estamos com mais de 70 pedidos no Bizuork de clientes prêmios, de clientes que foi convertido para consultor, enfim, mas você aqui, supervisor, um número ideal, vamos dizer assim, para quem está começando, o máximo que você puder vai ser ótimo, mas se você colocar em mente que se você fizer de 3 a 5 clientes por semana, você no final de um mês, você vai ter de 10 a 15 clientes, isso acumulado mês a mês, no final de 90 dias, você tem 30, 40, 50 clientes na sua carteira de cliente, você naturalmente já é um supervisor ativo, naturalmente, ok? Aí depois a gente fala do recrutamento, recrutamento é uma venda, o recrutamento, na verdade, o patrocínio, você está vendendo o quê? Você está vendendo uma ideia de uma oportunidade da pessoa, quem sabe, ter uma renda extra, ou uma renda principal, ou fazer carreira, ou resolver um problema financeiro na vida dela, então, recrutamento é uma venda também, é transferência de emoção, tá? Agora, no recrutamento, existem duas maneiras para você recrutar, uma, você vendendo no início já o seu resultado, quanto você ganhou no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, e a outra maneira de você recrutar, nunca esqueça disso, é vendendo a ideia, é você tirar o foco de você e você vender a ideia. Eu, por exemplo, eu comecei naquela lambretinha emprestada, mas eu, no primeiro mês, eu já recrutei pessoas, mas eu não tinha como mostrar o meu resultado em cima da lambretinha emprestada devendo 100 mil, eu vendia o que? Eu vendia a ideia da oportunidade, do futuro, da obesidade que ia crescer, da tendência de mercado, tudo isso que vocês já sabem. Então, você pode vender o seu resultado, a sua imagem, sempre, mas você pode vender a perspectiva de futuro, vamos dizer assim, a promessa. Quando uma pessoa assina um kit, quando eu me cadastrei com o meu kit aqui, não foi me vendido um kit, no fundo, no fundo, foi me vendido uma promessa, a promessa de que eu ia mudar de vida, pagar minhas contas, casar com essa mulher linda, maravilhosa, do meu lado, e conquistar os meus sonhos, tudo que eu queria conquistar, tudo que eu sonhava desde quando eu era empresário, não é? Então, o recrutamento é a transferência de emoção também. Mas e na prática, Fred? Na prática, é a mesma coisa, é geração de contato com quantas pessoas por dia você fala dos produtos, com quantas pessoas por dia você fala do negócio, geração de contatos e a apresentação da oportunidade. E aí, você vai ter um igual, igual a quantos? E aí, você vai descobrindo quais são seus números. Às vezes, você tem que falar com três pessoas para recrutar um. Às vezes, você tem que falar com cinco para recrutar um. Às vezes, tem que falar com dez e aí você vai descobrindo. Mas uma coisa é certa, quanto mais você praticar, quanto mais você gerar contato, quanto mais você apresentar o produto e a oportunidade, mais profissional você vai ficar. É inacreditável como a gente cresce nesse negócio, ok? Lembrando que eu nunca fui da área de vendas. Meu negócio era mecânica de automóveis. da Ivana, era salão de beleza e clínica de estética, ok? O que mais? Duplicação. Duplicação é igual a, como o Mark Hughes falava, mágico, simples e divertido. Simples, mágico e divertido. Então, gente, tem que ser, existe uma filosofia interessante, tudo que é simples é duplicável. Tudo que é complicado não é duplicável. Só você, às vezes, dá conta de fazer. Então, no meu início, eu compliquei um pouco, eu confesso pra vocês, por isso eu fiquei seis anos e meio no Get. Eu poderia ter virado milionário um pouco antes, mas eu compliquei, eu fazia algo que o meu grupo olhava pra mim e falava, ah, isso aí que o Fred faz, só ele dá conta de fazer, eu não dou não. E aí eu entendi, depois de sete anos, quando eu virei milionário e em seguida presidente, é que a simplicidade é o segredo desse negócio, como o Mark Hughes falava. Então, se você tem algo que é simples, é duplicável. E a padronização também é muito importante pra que você tenha um grupo de pessoas falando a mesma linguagem. É um modelo de negócio meio que padronizado. Ok, gente? Então, vendas, recrutamento, duplicação, é geração de contatos e apresentação. É prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Ok? Agora aqui os nossos números, só pra vocês entenderem, do mês passado, tá? Isso aqui é o nosso extrato do mês passado. Olha o nosso volume de setembro. O nosso volume de setembro resume nisso daqui, ó. Volume pessoal, né? Volume pessoal do mês de setembro resume nisso daqui. Nós dizemos 8.297 pontos de volume. De que maneira foi? É legal você começar a familiarizar com esses gráficos que tem no Biswork da Herbalife. Então, esse azul clarinho chama volume cliente prêmio. Então, 1.347 pontos foram de clientes prêmio. A maioria, 90%, fora, às vezes, de Belo Horizonte. Muita mídia social, muito trabalho de Instagram, de mídia social, de indicações, tá? 1.347. Esse azul mais escuro, volume não supervisor. supervisor. Muitos deles aqui eram antes o cliente prêmio, que acabou tendo o resultado, porque acompanhamos bem, e aí eles converteram para consultor. E aí, nesse mês que passou, a gente teve 4.381 pontos de volume de não supervisor e tiveram qualificações aqui de supervisores. Ok? Então, isso é muito legal você ter esse entendimento. E o azul aqui, mais escuro, é o volume comprado pessoalmente, que a gente chama de PPV. É o que eu e Ivana compramos direto da Herbalife. 2.568. Mas por que isso, Fred? Porque a gente tem um espaço de vida saudável que está funcionando. Porque a gente tem uma carteira de cliente local, aqui em Belo Horizonte, que a gente entrega produto quase todo dia. Então, você não pode faltar com o produto na sua casa, tá? Você tem que criar a habilidade de fazer clientes prêmio à distância, e você tem que criar a habilidade de transformar o cliente prêmio num consultor. Ou, às vezes, um amigo direto já como consultor. Então, esse gráfico aqui é muito legal, porque ele diz tudo de um supervisor, como é que está a produtividade dele e como é que ele está avançando no negócio. O Herbalife. E o cliente prêmio é muito interessante, porque é a maneira que você tem de fidelizar o cliente. Eu vendo o produto preço fechado para uma amiga minha, mas depois eu falo com ela. Você pode comprar com desconto. E as pessoas adoram essa palavra desconto. Então, é outra dica, né? Gente, o Brasil, depois que foi lançado o cliente prêmio, é a ideia mais inteligente que a companhia teve. Pensa comigo. Você tem um cliente em outro estado. Ele vai lá e compra lá X pontos. Divide em quatro vezes. Quatro vezes. A Herbalife fechou o mês, te paga a comissão no dia 15 ou dia 20. Pensa nisso. Na verdade, a companhia dividiu para o cliente em tantas vezes, mas já te adiantou a sua comissão. Isso aí, vocês não têm noção. Aliás, eu espero que sim. Isso é de um grande valor, sabe? Para o nosso negócio. Isso aí educa até na parte financeira da pessoa. Porque a moda antiga, a gente ia para um cliente, ele queria que dividisse duas, três, quatro vezes. O juros já estava comendo tanto, a pessoa meio que descontrolava. Enfim, a pessoa agora recebe o que é dela de fato. Lucro líquido na conta dela. E se dividiu em duas, três, quatro vezes, a companhia está nos pagando à vista no mês seguinte. Herbalife é uma mãe. Isso é inacreditável. Temos que aproveitar esse cliente prêmio. Então, aqui é a nossa produção pessoal. A gente tem essa produção pessoal há muitos anos. Desde quando nós entramos para Herbalife? Desde quando nós entramos. Esse lado direito aqui é o nosso extrato do mês passado. Aqui já é a construção. Foi o recrutamento e a duplicação. Só para vocês entenderem. Aqui o nosso extrato de royalties. Volume de organização, primeiro nível de contribuição. Então, o mês de setembro, a gente fez de organização aqui, 84 mil pontos. De primeiro nível. De primeira linha. É porque o Fred quer mostrar, eu tenho certeza que você quer mostrar como é que você constrói um negócio forte só de primeira linha que você tem controle. Quantas pessoas você traz para o negócio para fazer o que você faz. Porque chega uma hora que a segunda, terceira, quarto, quinto nível, a gente perde um pouco o controle. Mas o primeiro nível você tem controle. Quantos supervisores você vai fazer, quais que a gente vai ajudar para ser ativo. Isso são as pessoas que estão ligadas para o nosso primeiro nível. Se você está com papel e caneta, anota. Fazer primeiras linhas, você tem poder. Eu tenho poder. Fazer quantas primeiras linhas eu quiser. Segunda, terceira, quarta linha, eu já não tenho tanto poder. Eu tenho que estar em harmonia com o grupo, tenho que inspirar e tem que, a pessoa tem que querer. Mas fazer primeira linha, gente, é o alicerce do nosso negócio, da nossa rede de distribuição. Então, a gente está feliz, mas é lógico que pode melhorar. Então, a gente faz quase o pin de milionário só de primeira linha. mas a nossa meta é fazer 200 mil pontos, fazer o 10K, vamos dizer assim, ser presidente só de primeira linha. Por quê? Porque depende só da gente, não depende de ninguém mais. Depende da gente acordar cedo, tomar um chazão, tomar um shakeão com proteína e sair animado para poder falar com as pessoas. Ok? Então, está aqui o nosso relatório do mês passado, só para vocês verem a produtividade e o recrutamento. O que mais? Para tudo isso acontecer, eu sempre falo para as pessoas assim, Herbalife é mais ou menos um tripé, vamos dizer assim, na minha visão, tá? São os produtos, que é a estrela, a gente está aqui hoje porque o produto funciona, você está aqui há um ano ou há 20 anos ou há 30 anos porque o produto funciona, obviamente. Ou quem está aí também novinho, tem gente que virou supervisor no último mês, nós temos pessoas assim, novas, que estão aí, por quê? Porque também experimentaram o produto, o produto funcionou, então ele mata. Exatamente. Então, o produto, o marketing, o plano de carreira, o plano de carreira e um sistema de apoio, um sistema de apresentação e de capacitação. Então, eu brinco que é a faculdade, sabe? É a nossa formação nesse negócio, porque eu não entendia nada de nutrição, eu vim para cá leigo nesse assunto e aqui eu me formei. Então, o sistema de apresentação e capacitação para quem quer avançar no plano de carreira é tão importante quanto o produto e o plano de marketing. É como um tripé. Se você tirar um dos pés, essa banqueta cai. Pensa numa banqueta de Scott Barr. Se você tira um pezinho, ela vai tombar para o lado. Seja do produto, seja do plano de marketing, seja da conexão no sistema. Então, isso, você tem que andar, esse elo tem que ser criado até você chegar presidente no mínimo. Então, olha que interessante, filosofias importantes. Você trabalha, você trabalha para o sistema, o sistema trabalha para você. Então, se eu trabalho para colocar o máximo de convidados numa apresentação Herbalife, seja presencial, seja virtual, no Zoom, o sistema vai trabalhar por mim e no final, eu vejo quem quer produto, quem quer produto e negócio e quem não quer ainda. Já é, já me poupa tempo. Então, vamos ser inteligentes e trabalhar o sistema. Quanto mais você trabalha para o sistema, mais o sistema trabalha para você. Outra coisa, informação. Em inglês, significa dentro, né? Então, informação. Quando você tem informações, você está se formando por dentro. Você está se transformando como pessoa. Então, informação é tudo na vida, gente. Quem tem informação, sai na frente. Todo profissional tem seu habitat. Todo profissional tem seu habitat. Como assim, Fred? Vamos imaginar aqui um advogado. Onde que um advogado, na maioria das vezes, ele tem que bater cartão, ele tem que estar sempre presente? No fórum, nas audiências, nos escritórios, não é verdade? Um médico. Onde que se encontra médicos? Nos hospitais, nos consultórios, nas clínicas. É o habitat daquele profissional. Um mecânico. Onde que o mecânico vive? O mecânico vive dentro de uma oficina mecânica, sujando a mão lá e consertando o carro. E o distribuidor Herbalife? Onde que é o habitat dele? Bem, uma vez que ele usa o produto, tem resultado, e está no negócio, e quer fazer esse negócio acontecer, quem sabe crescer e chegar no topo, aonde é o habitat desse consultor? É estar conectado no sistema, para estar aprendendo cada vez mais, para estar usando do sistema de apoio, para ele construir, não só a carteira de cliente, mas a rede de distribuição. Então, grava isso, gente. Todo profissional tem seu habitat. Você já viram alguma vez, algum médico, por exemplo, falar assim, eu quero ser médico, mas eu não vou para o hospital, eu não posso ver sangue. Não combina uma coisa com a outra. Então, o consultor Herbalife, ele tem que entender, para aquele que quer crescer, e prosperar e conquistar os seus sonhos, vamos dizer assim, é importante entender. E o nosso habitat, o nosso ambiente, ele é muito agradável, porque a gente fala só de coisa boa, é de saúde, é de prosperidade, é de abundância, é de lazer, é de, sabe? Então, é um habitat gostoso. Nosso negócio consiste, basicamente, em produtos, plano de marketing e sistema. é o tal tripé que eu falei. Então, eu desde o início, eu entendi isso aqui claramente, que eu tinha que usar o produto, ter resultado, para vender minha imagem, o plano de marketing, eu tinha que fazer o passo a passo, e estar conectado no sistema. Uma vez que não era a minha área, Herbalife, nutrição e marketing multinível. Então, o sistema é tão importante, quanto os outros temas que eu falei, produto e marketing. Ok? Agora, beleza, Fred, então, eu estou dentro, eu vou fazer esse negócio, eu vou me dar tantos anos, eu vou trabalhar, por que não, se tanta gente cresce. Agora, é importante você estar, avançar no plano de marketing, o plano de marketing está aí, à sua disposição. Você pode crescer mês a mês, pouco a pouco, pouco a pouco. Então, é importante a gente usar sempre, a regra do próximo PIN. Anota aí, aprende essa filosofia. Regra do próximo PIN. Você agora, que acabou de virar supervisor, você tem que perguntar para o seu patrocinador, e aí, meu patrocinador, qual que é meu próximo nível? Ah, esse World Team, equipe mundial? Legal. A pergunta é, qual é o próximo nível? O que você tem que visualizar? E o que você tem que fazer para conquistar o próximo nível? Eu lembro como se fosse hoje, eu fiz meu pedido de supervisão, 4 mil pontos, passei pelo fax, na hora que o fax chegou lá, e deu aquele apito final, o meu patrocinador falou assim, Fred, parabéns, agora você é um supervisor. Imagina, eu paguei no cartão, ia vencer daí a 33 dias, eu tinha só uma folha do fax, já era um supervisor, não tinha produto ainda, os 4 mil pontos, e naquele momento ali, eu falei, muito obrigado, Paulo, agora me fala aqui, como é que eu faço para virar o World Team? Como é que eu faço para subir mais um degrauzinho? Então, gente, isso chama regra do próximo PIN. Você tem que estar sempre conectado e antenado qual é o seu próximo nível, porque uma escada foi feita para subir passo a passo, degrau por degrau, ok? Todos os supervisores, esse final de ano de 2020, vocês têm plenas condições de chegar ao World Team em 2020 ainda, sabia disso? Tranquilamente. eu virei supervisor no primeiro mês, no segundo mês, eu já virei equipe mundial, e assim a gente continuou trabalhando forte. Então, está ao alcance de todos aqui, ainda mais com as promoções que a gente vai anunciar aqui nos últimos cinco minutos, né, Ivana? Dá até para fazer o primeiro mês de Guedes. por que não? Foco total. Gente, promoção é a chave de tudo nesse negócio. Eu aprendi desde a primeira vez, desde o meu primeiro evento, quem promove vai ao banco, promover tudo. A gente promove o produto, a gente promove o nosso resultado, a gente promove a nossa empresa, a gente promove as pessoas, a gente promoveu esse workshop, a gente vai promover o próximo, tem um tanto de coisa legal acontecendo. Então, é assim, a promoção, ela é feita para ajudar a gente a fazer o quê? A crescer no plano de carreira. Então, aprende a promover. Ah, Ivana, como é que eu aprendo a promover? Aprendendo a se apaixonar por tudo que a gente tem e que tem aí que a empresa está oferecendo para a gente. Produto, como é que eu promovo o produto? Usando, quanto mais eu uso, melhor eu fico, meu olho brilha, meu coração sai na garganta. Aí vocês vão ver as promoções daqui a pouco, férias, né? As viagens de incentivo. Quanto mais eu promovo, mais eu fico entusiasmada, mais gente vem comigo e eu acabo alcançando a promoção. Então, lembra, promoção faz parte desses dez tópicos. Promoção é muito importante, tá? Para você crescer. E lembrando, Ivana, volta aqui na promoção, lembrando que todo mundo, todo ser humano quer ganhar alguma coisa. Não só em prêmios, mas reconhecimento também, não é verdade? Agora, todo mundo quer ganhar algo, sabe? Agora, uma dica importante, né? Primeiro, a gente compra a promoção para depois você vender. Se você não comprou a promoção mentalmente, primeiro, como é que você vai vender aquilo que você não comprou? Quando ele está falando comprar é assim, eu vou alcançar. As férias estão aí. Eu vou de qualquer jeito, não quero nem saber. A gente sempre foi assim, foto de tudo, qualquer coisa que a gente queria. Por exemplo, se vocês olharem meu telefone agora, a foto da capa aqui é a foto, não dá para vocês verem, mas é a foto do círculo dos fundadores. Eu estou completamente focada. A foto das férias, punta, cana, as viagens que a gente vai ter, a gente já promoveu para as nossas filhas, desde o primeiro dia. Ó, nós vamos para a punta cana, nós vamos. Isso é comprar a promoção. Quando você acredita, gente, para qualquer coisa acontecer, só precisa de alguém que acredite. Você tem que acreditar, de arrepiar, sabe? Quando você pensa, você fala, com certeza eu vou conseguir, é por aí. Show. Isso aí. Vamos para o próximo. Legal. Agora vamos para o décimo, porque a gente tem que entrar nas promoções logo, né? A gente não pode tomar muito tempo, a gente sabe que o online, se a gente segurar muito, né? Ninguém, vocês estão prestando atenção? Olha aí, hein? A nota. Gente, esse é o ponto que eu acho a coisa mais importante desse negócio. Herbalife tem que ser simples, mágico e divertido. Chato é o que você faz lá fora, é sua profissão. Aqui, eu sempre identifiquei Herbalife, sempre eu coloquei Herbalife na minha vida como algo que fosse me dar prazer. Não importava se eu fosse para um evento no fim de semana, se eu fosse... Até quando eu fazia muito convite na rua, quando eu ia panfletar, eu sempre pensei assim, eu tô... Isso é prazer. Por quê? Porque isso vai me levar aonde eu quero, que são os meus sonhos. O sonho, lembra, o sonho faz a gente sair de onde a gente tá. Por isso é muito importante ser o quadro mental, ser o quadro dos sonhos, porque vão ter dias que não são tão fáceis. A gente sabe, a gente é ser humano, a gente tem desafios, tem dia que você tá com vontade de entrar debaixo da mesa, da cama e ficar lá e não ver ninguém. Mas quando você tem as metas claras, o sonho, quando você sabe que no final tudo dá, certo e que milagre acontece, você consegue fazer. Por isso que a gente fala muito o quê? Sucesso é igual felicidade. Felicidade é estado de espírito. A gente sabe que não existe 100% de felicidade, mas do limão dá pra fazer uma limonada, sabe? Dá pra você olhar, você tem duas paisagens, você pode olhar pro lado ruim da paisagem, uma coisa feia. Tem lugares que você olha e você vê assim, sei lá, uma casa muito feia, mas do outro lado tem uma casa muito bonita, um jardim lindo. e o foco é pra onde você tá olhando, pra onde você vai olhar, aonde você vai focar. Lembra? Felicidade, muitas vezes mamãe falava assim comigo, dinheiro não traz felicidade, mas a felicidade traz o dinheiro, porque felicidade é energia, sucesso é energia. E quando a gente fala dinheiro, é uma prosperidade, é você viver num prime. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Pra gente, tipo assim, ativar a lei da gratidão todo dia, a gente já tem tanta coisa pra agradecer, mesmo aquela pessoa que acha que não tem, tem. Você tem muita coisa pra agradecer. Aprende a ser grato, aprende a agradecer tudo que você tem, mas focada aonde você tá indo, sabe? Eu sei pra onde eu vou. Quando a gente chegou nesse negócio que a gente não tinha dinheiro pra nada, a gente chegou, gente, num momento muito difícil, momento difícil da nossa vida, sem dinheiro, sem saber como é que ia ser, sabe aquela coisa de telefone tocando, oficial de justiça, conta atrasada, a gente já foi despejado, aquela confusão, porque o quebrado casou com a falida. Se não fosse essa esperança, essa alegria verdadeira que só vem de Deus, essa paz e essa meta clara, o quadro dos sonhos que eu aprendi a fazer em 1998 com o Stefan Graziani, se não fosse isso, a gente não teria dado conta. Então, lembra, olha, essa frase do Jim Rohn pra gente fechar esses tópicos, ela fala muito, o sucesso não deve ser perseguido, ele deve ser atraído pela pessoa que você se torna, sabe? É isso, gente, que esses tópicos aí, sabe, tenham feito, assim, diferença pra vocês, é o que a gente espera, né? A gente fala aqui com o nosso coração e a gente pensou em coisas que a gente sabe que fez diferença pra nós. E, ai, quer saber, o céu é o limite, nós estamos no melhor momento dessa companhia, nós estamos muito entusiasmados. A gente, depois de 24 anos de negócio, tá parecendo que a gente assinou o nosso kit ontem. E isso é que move, arrepio, cheio de sonho, de meta, de objetivo, trazendo nossa família, as pessoas que a gente ama, a gente tá, tipo, colocando um megafone, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, que o melhor está por vir. Ô, gente, esse kit aqui, eu não tinha 115 reais pra pagar ele. Na época, né? Na época. Custava 115 reais mil kit. Imagina. E muita coisa, é importante, a gente depara com pessoas todos os dias, e as pessoas perguntam, quanto custa? Bem, custa, X, mas quanto vale? Quanto valeu esse kit, essa caixinha? Mas não é a caixinha, é a ideia que existe por trás da nossa vida, né? Quanto valeu isso? Então, lembra, uma coisa é quanto custa, outra coisa é quanto vale. E o valer é você que faz acontecer. Isso aí. Porque está na sua mão. Bora fazer acontecer, né, Fred? Ter a vida dos sonhos, morar onde você quiser, trabalhar do jeito que você quiser, andar com o carro que você quiser, sabe? Essa é a liberdade que a gente tem hoje e que a gente é muito feliz. Nossa filha, a gente já cadastrou, já emancipou, já é supervisora, vai estar fechando a supervisão dela, supervisora nova. Acumulado. É, não, incrível. 16 anos. Se vocês verem o que ela está fazendo, o que ela vende. E aí vai, nossa família, a gente tenta trazer todo mundo, tem vários líderes já que são da nossa família, nós não vamos citar nome, mas a gente já tem Guedes, já tem milionária, a gente sabe que a gente vai fazer presidente. Enfim, gente, anota aí, o negócio está apenas começando. Você é um privilegiado de estar hoje com a gente nesse workshop. Agora, vamos para as promoções? Vamos! Que é o melhor! Lembra, a promoção está aí, é para a gente ganhar. Dá o seu jeito. Quem promove, vai ao banco. Estou doido para ir no banco. Então, vamos lá. Vamos nessa. Promoções Herbalife. Olha só, eu não vou falar de promoções aqui agora para cliente prêmio. Todo supervisor Herbalife, você tem o seu e-mail lá no cadastro da companhia. Se você não estiver recebendo todas as promoções da companhia, que está aqui o que eu vou mostrar, você tem que imediatamente pedir lá no canal inteligente para te enviar todas as promoções. Porque as promoções é tão importante quanto o produto, quanto o plano de marketing, quanto o sistema. Ok? Então, eu vou falar das promoções não para cliente prêmio, porque eu acho que todo mundo aqui já deve estar sabendo. Vou falar das promoções para consultores acima. Então, nós estamos com a promoção de recrutamento, de patrocínio. Quem pode participar? Todo consultor e supervisores acima, né? Qual o período? De agosto a dezembro. Agosto a dezembro, ok? Essa promoção divide em três níveis. Vamos lá, três níveis. O primeiro nível, você, um consultor, um supervisor acima, tem que recrutar duas primeiras linhas, dois consultores, que vão fazer 500 pontos num único mês. Pode até ser acumulado, mas tem que ser num único mês. No período de agosto a dezembro. E esses dois consultores com 500 pontos em um único mês, você ganha o quê? Uma mala esportiva Nike personalizada, tá? Nível dois, aumenta mais um. Você tem que fazer três consultores com 500 pontos num único mês dentro do período de qualificação. Você ganha, além da mala, você ganha esse mix Hamilton Beach personalizado, Herbalife top dela top. E nós temos o nível três também. O nível três, você tem que patrocinar quatro consultores que cada um dos quatro vão fazer 500 pontos num único mês dentro do período. E aí você ganha, além dos dois prêmios iniciais, você ganha essas jaquetas exclusivas aqui, personalizadas, Herbalife, modelo corta-vento. Maravilhosa! Gente, tudo bonito. Nós vamos ganhar tudo. Vamos ganhar tudo. Põe aí, eu vou ganhar tudo. Isso, exatamente. Então, gente, essa aqui é a promoção de patrocínio para consultores 500 pontos. Tem algo a mais, Fred? Tem. Patrocínio de novos supervisores, tá? Porque aqui você começa a construir seus royalties. Depois de supervisor, você começa a receber os royalties. Então, quem pode participar? Todos os consultores acima. Período o mesmo de agosto a dezembro de 2020. O que a gente tem que fazer? Todos nós temos que patrocinar dois supervisores de primeira linha nesse período, tá? E aí a gente vai ganhar o quê? Nada mais, nada menos que esse fone de ouvido Bluetooth personalizado, Herbalife, fora de controle e essa mochila esportiva Nike personalizada também. Gente, olha que prêmio, gente. Uhul, essa Herbalife é uma mãe, gente. Só coisa linda. Só dois supervisores, gente. Hein, Ivana? Aqui, lembra o seguinte, não preocupa com o como, não. Vamos fazer, você vai ver que a coisa é natural e você vai aprender porque você vai estar se inspirando às pessoas. Isso aí tá mamata, os prêmios estão maravilhosos, bora conquistar todos. Vamos lá, pra cima, gente. E aí, a gente vai parar. Essa agora, eu fico até emocionada. A gente vai falar da grande promoção Style 2020. Gente, essa é a promoção mais esperada do ano. A cada ano, cada uma mais incrível que a outra, com os prêmios mais incríveis que o outro. Então, primeiro nível, tá? Supervisor acima, 3 mil pontos em outubro, novembro, dezembro ou acumule 11 mil pontos no mesmo período, tá? São três meses consecutivos, outubro a dezembro de 3 mil pontos. Agora, e o consultor novo que virou supervisor em outubro, ele já, ele já concluiu o mês de outubro. Aí, basta ele fazer 3 mil pontos em novembro, em dezembro, e ele vai estar dentro desse nível 1. O que que ele vai ganhar, gente? Olha o que que ele vai ganhar, né? Todos nós vamos ganhar, né? Nós vamos ganhar um óculos de sol personalizado, Herbalife Nutrition, uma bolsa feminina de couro legítimo, exclusiva, Herbalife Nutrition. Ivana, já pensou você com essa bolsa aí? Vou adorar, vou adorar. Olha, ainda tem essas cores que eu gosto, olha como é que eu tô colorida. Eu adoro essas cores. indo pra Cancun, incrível. Vamos lá. A gente ganhar é bom demais. Nível 2. E outra coisa, tudo da Herbalife é tudo de alto nível, sabe? As coisas são bonitas. São coisas que você olha e fala, poxa, que coisa linda. Nível 2. Em vez de 3 mil, em 3 meses, outubro, novembro, dezembro, 4 mil pontos ou 14 com o lado. Gente, foca nos 4, 4, 4, que é melhor. E depois, conversa com o seu patrocinador, como é que você faz 4 mil? Vai ter recrutamento, vai ter gente chegando, mas pra você focar também em número de cliente, 40 clientes de 100 pontos, você vai ver que é muito simples. Você vai ver que quando um cliente tem resultado e indica outra a coisa começa. E aí, como ele começa a indicar, ele também quer vir fazer parte disso e de trabalhar com a gente, de ganhar dinheiro. Troca essa ideia com o seu patrocinador, que é muito legal. E 4 mil pontos, nível 2, o que a pessoa ganha? O que nós vamos ganhar? Nós vamos ganhar o óculos, a bolsa personalizada e uma gargantilha, gente, ponto de luz, exclusiva Herbalife Nutrition, linda, maravilhosa. Você pode ver que ela está até brilhando aqui da tela. É maravilhosa. Essa gargantilha, ela, eu acho na minha cara. Eu também acho. A minha que não pode ser. Incrível. Então, estamos dentro também. Agora, nível 3, da promoção Style, 6 mil pontos, outubro, novembro, dezembro. O que a gente ganha? O que a gente vai ganhar? Além dos três primeiros prêmios, vamos ganhar também ou duas jaquetas de couro exclusiva. Só a gente vai ter, só essa promoção Style que vai ser feita essa jaqueta de couro. Ninguém nunca mais vai ter uma jaqueta como essa. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Duas jaquetas ou uma jaqueta e mais a gargantilha. Esse é o nível 3. Eu quero a gargantilha. Eu vou de jaqueta. Gente, agora nós vamos para o... Que é o nosso foco, né, Fred? É. Nós estamos... Olha, a gente vai, a gente está trabalhando para isso e se eu fosse você, né? Ainda dá tempo. Ainda vai dar tempo porque simplesmente terça-feira é o último dia do mês, Exatamente. Vai dar tempo para você qualificar. Corre atrás, acredita, vai até o último minuto e essa promoção é incrível. Gente, 10 mil pontos. Olha... E o mês de outubro acaba no dia 3 de novembro. É, simplesmente vai ser na terça-feira, vai dar tempo. A gente ainda tem tempo. Vamos para esse prêmio top do Style, 10, 10, 10? Olha só, Style Black Experience. A gente vai ganhar todos os prêmios anteriores. Inclusive duas jaquetas. Inclusive duas jaquetas, bem lembrado. Eu vou com uma, você vai com outra e ainda vou ganhar o colar que eu quero. Perfeito, incrível. E aí você entra para o The Black Club. Gente, The Black Club. O que vai ser o The Black Club? Você vai entrar para um grupo seleto de pessoas que vão ser convidados a estar em São Paulo na sede da companhia e lá na parede, lá no mural, vai ser eternizado o seu nome, que você um dia fez 3 de 10 mil e fez parte desse Black Experience Group. Isso é inacreditável. Aí, o que nós vamos ter lá em São Paulo na sede? Treinamento com o número com 30k, 30k do Brasil. O único 30k do Brasil? Vocês estão pensando que é pouca coisa? É o único Vinícius Coppo Junior. Nós vamos ter um treinamento incrível. Eu estou contando os minutos. E também com o único Tchermas do Brasil, Pedro Cardoso. Fred, você está contando os minutos também? Nossa senhora. Eu estou louca para estar com eles. Vai ser maravilhoso, maravilhoso. Vamos estar sentados na primeira fila, Ivana. Sim, sim. E além desses dois tops do Brasil, nós vamos ter um treinamento também online com o número 1 do mundo, nada mais, nada menos que Leon Weisberg. Clube dos Fundadores, Círculo dos Fundadores. Olha que sucesso. Gente, esse Black Experience Style não para por aí. Além desses treinamentos de tudo isso que eu já falei, vai chegar a noite, vai anoitecer em São Paulo. e aí, com certeza, Herbalife vai nos colocar num dos melhores restaurantes de São Paulo. Você já está até trocando. Aqui, gente, esse Figueira, a gente já foi, posso falar? Inacreditável. Você vai ter um momento ímpar, ímpar, imperdível. Vai mais um, Fred. Agora, agora, esse hotel, eu passei, eu tenho uma equipe mundial que mora perto desse hotel, e eu passo lá, eu olho para esse hotel, eu falo, nossa, nesse hotel maravilhoso, simplesmente, vai ganhar a estadia nesse hotel, que é o único hotel, seis estrelas do Brasil, gente. A gente ainda vai poder estar lá. Olha que coisa sensacional. Imagina você tomando seu chá na beira dessa piscina, sabe, curtindo aquelas coisas maravilhosas. Eu imagino como é que deve ser os andares, como é que deve ser o quarto, como é que deve ser tudo. Maravilhoso. E o nome já fala tudo, né, Ivana? Palácio Tangará. É, maravilhoso. Palácio. Nossa, isso deve ser uma coisa de louco por dentro. Estou focado para isso, acho que todos nós devemos focar para isso daí. E lembra, terça-feira ainda dá tempo, não importa. Eu falo que um dia na Herbalife é um mês. Se você pegar um dia bem feito, sabe, ninguém te segura. Último dia do mês, terça-feira, dá tempo da gente fazer muita coisa. Bora focar nas estrelas, porque a gente chega no céu, sabe? Bora fazer acontecer. Perfeito. E para finalizar, quais são os próximos eventos? A gente tem que estar sempre antenado nos próximos eventos. Então, gente, anota aí na sua agenda. Dia 6 de dezembro, a gente vai ter um próximo workshop para supervisores, tá? Com uma pessoa incrível, nada mais, nada menos que um mexicano Henrique Varela. Gente, 20K, quatro diamantes, próximo Shermas do Mundo Herbalife, com certeza, e aí nós vamos ter essa qualificação aberta a todos os supervisores e acima, mais consultores com 2 mil pontos de volume acumulado em três meses. Então, é uma qualificação super tranquila. A gente tem que promover para os nossos novos distribuidores que vão fechar a supervisão, que eles já podem estar nesse workshop. Os workshops não vão ser mais gravados, então, assim, é exclusivo mesmo, a gente tem que estar dentro mesmo, a gente não pode perder. é outra promoção incrível que a gente tem que fazer para esse time nosso que está chegando. E uma coisa importante, Ivana, a gente cresce de workshop para workshop, de workshop para workshop até chegar no topo. A gente nunca sabe qual vai mudar a nossa vida. Exatamente. A gente nunca sabe. E nós temos aqui para finalizar o nosso tão esperado fim de semana de liderança virtual. Gente, 2021, nós já vamos começar o ano 2021 com o pé direito. Fim de semana de liderança do dia 15 a 17 de janeiro, vai ser um evento virtual. Eu estou adorando esse esquema virtual, muito bacana. Nós vamos ter um palestrante top da Europa, Vitor Pereira. Ele é 30k, dois diamantes, inacreditável. Nós vamos ter três sessões. A primeira vai ser para a sessão TAB, para tabuladores, aberta a todos os membros da equipe TAB, ou aquele supervisor que conquistar aí seus mil pontos de Reuters de outubro a dezembro. Vamos lá, galera. É só abrir o primeiro mês de guete. Ou ser uma equipe mundial ativo 2020, ou seja, dá para todo mundo aqui ainda dar tempo de qualificar para esse treinamento que é a sessão exclusiva TAB aí com o Vitor Pereira. Segunda sessão, sessão de supervisor ativo, aberta a todos os supervisores que alcançarem três meses consecutivos de 2.500 pontos, ou seja, outubro, novembro e dezembro está qualificado. Também o supervisor quer alcançar um mês de 5.000 pontos de outubro a dezembro. Lembrando que outubro acaba no dia 3 de novembro. Dá para todo mundo aqui se focar fazendo mínimo 5.000 pontos de volume, ok? E aí a sessão geral aberta a todos, né? Supervisores totalmente qualificados ou consultores que acumularem 2.000 pontos de volume em até três meses de outubro a dezembro. Gente, isso aqui é um evento para a gente colocar muita, mas é muita, mas são milhares e milhares de supervisores, tá? Porque essa qualificação aqui na sessão geral é super tranquilo para quem está chegando agora na Herbalife, ok? Então, sessão VIP, nós vamos ter também uma sessão VIP, sessão exclusiva com VIP convidado com oportunidade de perguntas. É a coisa mais incrível quando você tem um treinamento desse nível e você abre o microfone e faz a pergunta ou você manda a sua pergunta e ele responde ali na hora online ao vivo e a cores. Isso é inacreditável. Aberta a todos os supervisores totalmente qualificados que alcançarem nos meses consecutivos de outubro a dezembro 5.000 pontos de volume. Eu acho que essa sala inteira deveria estar nessa sessão, né, Ivana? O que você acha? Vamos focar. Vamos focar nos 10, gente. Lembra, a gente foca nas estrelas. Já alcança tudo. Sem frustração. Eu aprendi que esse negócio não existe frustração. É assim, até o último minuto eu fui, 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 deu o meu melhor. Deu, deu. Não deu? Bora pra frente. É assim. Mas foca. Lembra que um dia Nerva Life é um mês. É incrível. Ok? Então, pra finalizar, aguardamos todos vocês no time de presidentes, no time tão sonhado, porque realmente a gente passa a ter um estilo de vida inacreditável, bem diferente do mundo tradicional. É muito bacana, é muito confortável, é muito divertido, vamos dizer assim. E é isso aí. A gente, do fundo do coração, agradece aí a presença de todos os supervisores do Brasil. E fica a dica, se a gente conseguiu o quebrado, com a falida, a gente mudou a nossa vida, se várias pessoas, são muitas pessoas que chegaram ao time de presidente, são quantas no mundo? Há milhares, milhares. Imagina, por que não você? É essa a pergunta, cutuca quem tá aí do seu lado, por que não você? Por que não eu? O sucesso, gente, tá aí, ele é alcançado pela pessoa que você se torna, sucesso é energia, e dentro dessa companhia, você pode tudo. E lembra, estamos apenas começando, bem-vindos, rumo ao nosso melhor momento, rumo ao topo, rumo à vida extraordinária, rumo à vida dos sonhos. Isso aí, e pra finalizar, um brinde a todos vocês aí. Meu chá já até acabou, de tanto que eu tomo. Obrigado, supervisores do Brasil. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, corporação, pela confiança, e tamo aí, tamo junto, e vamos pra cima. Valeu. Obrigado. Saúde! Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. Herbalife, country by country, and language by language, and we truly are gonna take this thing completely around the world.